Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar como criar itens aqui no BotCreate. Mas antes de começar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e comentem o que querem para o próximo vídeo. Bom, primeiro vocês vão clicar nesse mais aqui embaixo. Vão vindo na opção do lado, clicar em Create e depois Props. Agora é só escrever o nome do item. Eu vou fazer uma mesa que é mais simples e rápido. Pronto, agora é só clicar em Create e aguardar até carregar. Vocês podem ver que aqui do lado tem várias formas. Então você pode estar usando a sua criatividade para criar itens bem legais. Sobre os comandos, eu mostrei para vocês no último vídeo como funciona. Então é só ir lá e assistir. Vou usar essa aqui para ser a base da minha mesa. E essa outra para ser a parte de cima. Tchau! Tchau! Prontinho! Eu fiz alguns ajustes e para o vídeo não ficar muito grande e nem cansativo para vocês, eu acelerei. Estão vendo aí que para fazer um item é super fácil? A minha mesa está bem simples. E agora eu acho que eu vou escrever alguma coisa aqui em cima dela para vocês verem que também tem como colocar texto. E agora eu acho que eu vou escrever alguma coisa aqui em cima da minha mesa. E agora eu acho que eu vou escrever alguma coisa aqui em cima da minha mesa. Agora eu vou escolher uma cor para o texto. Acho que eu vou colocar esse roxinho mais escuro. Vai ficar bem legal. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Eu não sei se eu coloco mais para o meio. Se eu deixo aqui mesmo. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Acho que está bom. Ficou bem fofinho. Agora você precisa tirar uma foto. É só clicar aqui à esquerda e clicar ali embaixo na segunda opção para você tirar essa foto para ser a capa do seu item. É isso pessoal. Agora é só salvar e publicar. Para publicar o seu item é só clicar em cima e em publicar uma descrição. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.